Música Nosso último programa do ano, estamos direto aqui da mesoclínica, indiscutivelmente, não é doutor Fadeu? Esse foi o ano do peeling de fenol, não é? É verdade, eu faço peeling de fenol profundo desde 1998, e nunca em um ano só eu fiz tantos, no ano de 2016, é como se fosse a coqueluche de 98, 98 eu fiz muito, logo que eu aprendi a fazer esse tipo de procedimento em Tel Aviv, quando eu voltei, assim, teve uma repercussão muito grande. E o senhor atribui isso a quê? O fato de as pessoas procurarem alguma coisa não invasiva, não quererem os cortes? Dois motivos, né? Primeiro, porque o peeling hoje tomou uma proporção, uma proporção de... passou a ter uma importância que não tinha, talvez, porque a invasão é menor, não tem corte de pele, não tem um lado ficar mais bem puxado que o outro, e ninguém mais quer a invasão, a cirurgia plástica, de fazer lifting, lifting facial, teve uma época que só se fazia isso. Então, hoje nós temos alternativa, nós temos os fios, nós temos os peelings. Não, e eu acho que as pessoas finalmente entenderam que a gente pode mostrar uma aparência mais desvenecida, mas ela tem que ser extremamente natural, não é? Ela não pode perder a naturalidade. Exatamente, esse é o grande objetivo do peeling. Eu acho, assim, que o fenol é o melhor dos peelings, eu, na minha interpretação, tem peelings leves, peelings médios, mas em peelings profundos, eu acho que nada se compara ao fenol, porque ele realmente é um eliminador de rugas. Claro. A gente consegue resultados de um paciente perder lá, ou seja, 90%. Existe uma estimativa de que a pessoa que faz o peeling de penol, ela rejuvenesce 20 anos. Depende, a gente até consegue alguns rejuvenescimentos com a impressão de que houve uma redução de até 20 anos em pessoas que estão judiadas. Eu vou te dar um exemplo, uma mulher de 50 anos, que teve um envelhecimento muito grande, por muito sol, por muita incomodação, pelo tipo de pele, e ficou, está cheio de mulheres de 50 anos com cara de 70. Pois é, a gente percebe, doutor, desculpa eu te interromper, mas senão eu vou fugir da minha pergunta. Essas pessoas que fazem muito exercício, mulheres que correm, a gente percebe que elas ficam com o rosto mais acabado. O peeling de fenol resolve também nesses casos? Normalmente sim, porque a gente consegue intervir até nos sucos mais profundos. O peeling, o fenol, ele tem um efeito lifting muito importante de esticar a pele, de encurtar o tamanho da pele. Então, esses sucos que vão do nariz até o canto da boca, esse sucos que vão do canto da boca até o queixo, que é o chamado bigode chinês, isso aí tudo consegue ser restabelecido pelos peelings de fenol. As vezes, por exemplo, uma pessoa com muitas rugas, muitas, 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 muitas rugas, se submete a uma cirurgia plástica, ela vai ficar com as rugas esticadas e vai continuar com as rugas. Tem zonas que não dá para esticar. Aí só o preenchimento. Então, aí tem que ser o preenchimento ou tem que ser o peeling mecânico, essa região do lábio, que forma aquelas barrigas, que as pessoas dizem, doutor, vim tirar o código de barro. Aquilo ali eu só conheço uma coisa que realmente tira. Ou é um peeling mecânico, abrasivo, com uma rotativa, que tem um pós-operatório horroroso, e muitas vezes deixa o lábio descolorido para sempre. Mas consegue, através de uma lixa, conseguir ir no ponto certo, muitas vezes passa um pouco. E o pós-operatório é horrível. O peeling fenol, o pós-operatório é muito bom, tem meia hora, 40 minutos de ardência do pós-pilho. Claro. E depois, 10, 12 dias que a paciente fica em casa, eles são muito tranquilos. Às vezes coça um pouco. E o resultado, realmente, de remoção dessas rugas. Pois é, e agora a gente entra em um período muito próprio para fazer, que são, que normalmente as pessoas tiram férias nos períodos de janeiro e fevereiro. Daí é bom se submeter a um peeling fenol. É, eu tenho, por exemplo, a agenda de janeiro, o fenol necessita de um preparo de pele. Tá. Então tem que preparar de 20 a 30 dias usando cremes com ácido retinóide. Tá, e esse preparo é só com cremes. E esse preparo é só com cremes e em casa. Então, eu estou com o mês de janeiro praticamente... Já cheio. Já cheio, já com a agenda bem lotada. Concorrida, não é? É bem concorrida. Não, e aqui realmente a agenda é concorrida. E quem quiser fazer o seu peeling de fenol, já tem que agendar, fazer a avaliação, não é? É, que vai fazer o ano mesmo. E como tu me perguntasse quais são os motivos pelos quais eu fiz tanto peeling de fenol, então eu vou parabenizar o programa. Ah, muito obrigada. E dizer que também... Ajudou. Ajudou e ajudou muito. O teu programa, a seletividade dos teus telespectadores, são todas pessoas muito especiais que vêm aqui, que marcam, que fazem... Que bacana, muito feliz também. E que falam muito bem do teu trabalho. E eu também estou falando muito bem do teu trabalho. Ah, muito obrigada. Porque realmente faz diferença. Não, é que a gente faz um trabalho assim como o doutor Tadeu. A gente costuma trabalhar com muita transparência e tudo que nós colocamos aqui no programa são profissionais que a gente sabe que podem assinar. E eu desejo um Feliz Natal. Ah, obrigada. Uma ótima festa de fim de ano e que o ano que vem a gente continue com a parceria. Com certeza. Trazendo cada vez mais frutos. E pra vocês também, pra vocês e toda a equipe mesoclínica, porque aqui existe uma equipe grande que nos trata em vários setores, não é? Que é a odontologia, é a estética, o doutor Tadeu. Então, a toda essa equipe também é um super final de ano e um 2017 mais maravilhoso ainda. Obrigado.